Muito bem, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, do nosso culto evangélico, esta celebração tão feliz, tão alegre de um povo que foi resgatado por Deus. A Bíblia diz que estávamos como que num mercado de escravos, assim é o mundo do pecado. O Senhor nos comprou com o Seu sangue, nos resgatou, nos atraiu a Sua casa, e aqui nós estamos firmes até que Ele volte, porque fomos reconciliados com Ele. O tema de hoje é Jesus e a família. Nós vamos discutir valores de família. Abra a sua Bíblia, por favor. Já usamos este versículo várias vezes e vamos fazê-lo outra vez. Amós, Amós tem uma declaração no capítulo 3, versículo 3, muito importante. Diz assim a palavra do Senhor, Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, é possível comunhão, é possível relação. Se não houver entre eles os dois acordo, vamos ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. Segurem a sua Bíblia, ame esta palavra. Acima de tudo, a palavra. A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ame a palavra. Vamos ouvir o Espírito falar. Valores de família. Oremos. Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez o meu amor, o meu amor profundo e eterno por este Senhor tremendamente maravilhoso, Jesus Cristo. A minha relação não é com um mito, a minha relação não é com uma imagem, a minha relação não é com um ser distante, a minha relação é com o Senhor. Senhor, aquele que é Senhor de senhores, que é Rei de reis, o soberano, aquele que nos amou de tal maneira, que deu a sua própria vida, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Senhor, dependemos da tua palavra, dependemos da unção do Espírito Santo, dependemos de ouvir a tua voz. Já fomos capacitados para sermos ministros de uma nova aliança, não mais da letra, não mais de Moisés, não mais de condenação ou morte, mas mudou o sacerdócio e mudou a lei. Agora o Cristo ressuscitado. Agora a graça de nosso Senhor. Agora o amor revelado de Deus. Deus, fala-nos esta manhã, queremos ouvir o Espírito falar. Usa Senhor as minhas cordas vocais, usa a minha vida, para que esta palavra seja facilitada no seu entendimento e vidas sejam transformadas. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus, diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família bendita, povo eleito, povo escolhido, povo predestinado em amor, noiva amada de Jesus Cristo. Aqueles que têm um selo para o dia da redenção, aqueles que são uma vez em Cristo, são em Cristo e de Cristo para sempre. Aqueles que têm uma unção do Espírito Santo para sempre. Aqueles que são um espírito com Jesus para sempre. Aqueles que têm uma nova identidade, são o que são pela graça do Senhor. Meus amados filhos, selo do meu apostolado. Hoje, precisamos de discutir sobre valores da família. E claro, que o ensinamento básico vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem ensina a família a ser família segundo a Bíblia. E hoje nós vamos discutir diversas premissas desses valores de família. Nós vamos hoje entender o que é que é um lar. O lar, vamos pegar as letras de lar, o L são laços, o A de amor e o R de respeito. É assim que nós chamamos de família evangélica. Aqueles que têm laços de amor e de respeito. Então, hoje nós vamos começar por discutir essa questão do respeito na família. Porque, amados, se você não consegue ser feliz com a sua família, você não será feliz com você mesmo. E claro, que eu tenho que entender sobre relações de família, começando com esta palavra, respeito. Eu creio que nós, os mais antigos, nos lembramos como é que era a relação da nossa família nas questões de respeito. Palavra de pai era palavra de pai, palavra de mãe era palavra de mãe, palavra de pai não voltava atrás, palavra de mãe era lei. Havia respeito. E hoje em dia, vis-à-vis o fato que vivemos numa sociedade desrespeituosa, hoje, você não vê até o amor ao hino nacional, a bandeira brasileira. Esses valores patrióticos hoje estão esboroados na nossa sociedade. Se desrespeitam esses valores. Imagina dentro de casa. Eu, numa época, como eu sou muito patriota, sou muito brasileiro, meu coração é apaixonado por este país, eu me recordo que houve uma época que nós criamos o respeito cívico, o respeito à bandeira, o respeito ao hino. Então, temos a bandeira hasteada na porta do templo. E nós cantávamos uma vez por mês e orávamos pelas autoridades cantando o hino nacional. E eu me recordo que uma das coisas que achei de profundo desrespeito, sete famílias da igreja foram embora e vieram algumas delas ter comigo e disseram, olha, nós não aceitamos, não concordamos que se cante o hino nacional e que se tenha uma bandeira do país na porta da igreja. Eram pessoas que não amavam e não respeitavam o Brasil. E eu disse, meu amado, minha amada, com a bênção do Senhor, siga a sua vida. Mas eu entendi que faltava ali alguma coisa de respeito com os valores cívicos da nossa nação. Ora, se eu não colocar o Brasil em primeiro lugar, se eu não colocar o meu hino, a minha bandeira, que tipo de cidadão eu sou? Brasil em primeiro lugar. Então, o Senhor Jesus usou palavras muito fortes para com pessoas que, apesar da sua posição de prestígio, não entendiam conceitos de respeitabilidade. Eu estou falando dos fariseus. Você sabe que os fariseus eram uma seita religiosa que não respeitava o cristianismo, não respeitava a sociedade. E sabe como é que Jesus falou com eles? Mateus 23, 27, 28, ele diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Uau! Você por fora se mostra belo, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundice. Versículo 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Veja, Jesus foi contundente. Diz, você é um túmulo, porque você aparentemente parece que está caiado, é bonito, está bom, mas lá dentro você é hipócrita e iníquo. Ele estava se referindo à falta de respeito com as questões cristãs da parte dos fariseus. Jesus chamou de hipócritas. Jesus chamou de túmulos caiados. Ele disse, por fora é uma coisa, mas lá dentro. Então, onde começa o nosso respeito na família? Lá dentro. Os valores intrínsecos que o Espírito Santo está semeando em nosso coração de outurnamento. O que se ouve na igreja é para se viver dentro de casa, é para se viver na família. Veja, por exemplo, essa questão do respeito é uma coisa muito preciosa. O respeito dentro do lar, o respeito com a nação, o respeito com os valores familiares, o respeito com a sociedade. Veja, havia um rei chamado Herodes, que não respeitava também ninguém. E diz o capítulo 13 de Lucas, versículo 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram dizer-te, retire-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele não respeitava, Herodes não respeitava Jesus. Ele, porém, lhe respondeu, e de dizer a essa raposa? Então, Jesus estava dizendo, olha, na cultura judaica e grega, o desrespeito era como uma raposa, uma pessoa austuciosa. Então, ele disse, vai dizer a essa raposa, vai dizer a esse desrespeitador. Então, Jesus usava essa questão do respeito como fundamental nas nossas relações e nas relações do cristianismo. Então, ele está desafiando, hoje, a igreja a entender essa coisa do respeito. Lar, laços de amor e de respeito. Os velhos costumam dizer, olha, eu gosto de respeito. Nós precisamos de respeitar e ser respeitados. E as normas e os padrões do cristianismo exigem respeito, começando dentro da família. Então, isso foi um dos valores que Jesus trouxe e que para mim, como chefe de família, como pastor evangélico, como cidadão, eu prezo por esse valor. Isto é uma grande virtude. Quando você vira uma pessoa respeitadora, que respeita a sua família, que respeita a sua igreja, que respeita a sua nação, esta pessoa é uma pessoa virtuosa. É de Deus. Outro aspecto que Jesus trouxe é sobre a humildade. Você sabe, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o Messias, o Salvador, sofreu, ele se tornou pecado, mas ele era Deus. E como é que ele se fez pecado? Porque ele se humilhou. Filipenses 2, 5, fala isto. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte da cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, você percebe aqui que ele como Deus, no ministério de filho, a Bíblia diz que ele se humilhou. E você sabe que a humildade, o respeito é fundamental nas relações da família evangélica. Mas a humildade, humildade não quer dizer que a pessoa se anula. Humildade não tem nada a ver com roupa ou com status de vida. Humildade é uma postura de submetimento, é uma postura aonde não cabe soberba nem vaidade. Então, você sabe, muito do que se diz é o diabo que entrou na vida do casal. Não foi diabo de nada, foi falta de humildade. Às vezes uma pessoa não perdoa o seu cônjuge e diz, ah, porque o diabo fez. Não fez nada, não foi o diabo que fez nada. Foi a falta de humildade para pedir perdão, por exemplo. Para pedir desculpas, por exemplo. Para reconhecer um fato. Então, eu acredito que esta questão da humildade é fundamental. Humildade não quer dizer anulação. É uma postura aonde não cabe soberba e vaidade. Como é importante isto nas relações familiares? Como é importante isto? Outro aspecto que Jesus discute conosco esta manhã de valores é a questão da lealdade na família. Você sabe que a cultura secular distorceu os valores essenciais da família e demoliu os valores santos da família. Por isso é que, hoje em dia, os meus colegas advogados, aí na área da família, ganham milhões com o distrato da família. Então, as pessoas se casam. Depois o diabo, que sempre é culpado de tudo, faz com que as pessoas se separem. Então, eu acho que muito do que hoje as pessoas dizem que é o diabo e que é a sociedade é a falta do respeito, é a falta da postura de humildade, é a falta da lealdade. Então, eu creio que lealdade é uma coisa que tem que ser muito bem desenvolvida entre nós. Lealdade com Deus, lealdade com a igreja, lealdade com a família. Você sabe, há um provérbio que marcou muito a nossa reunião da família de sexta-feira, que é o provérbio 27.7. Não está na sua apostila, mas por favor anote, porque isto é um versículo muito importante assim. A alma farta, quer dizer, a pessoa que é feliz em casa, a pessoa que tem respeito, humildade, lealdade dentro da família, ela pisa o favo de mel. Mas a alma faminta, ou seja, a pessoa que está carente, a pessoa que não tem esses valores dentro de casa, todo o amargo da rua, passa a ser doce. Então, você sabe, nós, há 38 anos que eu vivo no confronto com valores, vida, morte, unidade, separação, guerra de famílias, crises. A igreja é um hospital, a igreja é uma escola, a igreja é um lugar de aprendizado. E você sabe, algumas pessoas às vezes me procuram e dizem, apóstolo, eu tive uma atitude errada, ou seja, eu encontrei no amargo o doce, porque a minha alma, a minha vida, a vida da minha casa, não me favoreceu. E é muito simples a pessoa apontar o dedo e condenar e atirar pedras para os outros. Mas a Bíblia diz que a alma farta, se você é feliz em casa, se esses valores de laços de amor e de respeito, se a humildade, a lealdade e o respeito forem constantes, amado, nada na rua te atrai. A alma farta, a alma feliz, a alma realizada, ela pisa o favo de mel na rua, mas a alma faminta, até o amargo, o erro, o pecado é doce. Este versículo é uma lição de vida, este versículo é tremendo, amado. Eu conversei com as famílias que estiveram aqui comigo e com a minha esposa na nossa reunião, e eu falei sobre essa questão da vida conjugal. A vida conjugal, eu sei que não é tudo, mas quando há revezes ou crises na vida conjugal, toda a vida é afetada, toda. A norma, o normal, é que as pessoas gostem da sua vida conjugal. É normal, a pessoa, o homem gostar da mulher, a mulher gostar do homem e terem a sua vida conjugal. Mas, às vezes, o trabalho, o cansaço, as pessoas vão colocando sempre a vida conjugal, que devia ser prioridade, vão colocando-a para amar depois, depois, quem sabe depois, um dia, nós vamos efetivamente. E, então, Satanás, aí sim, descobrindo a incontinência de um casal, ele faz o amargo ser doce. Mas, quando a alma é farta, isso é até como a vida de uma pessoa na igreja. Se você está na igreja e a tua alma está satisfeita, você não vai procurar outra igreja. Há pouco, um irmão veio me dar um testemunho muito bonito. A mãezinha dele era católica e trouxe o filho para a nossa igreja. Depois, a mãe queria que o filho saísse da igreja. E ele veio me contar aqui na frente, ele disse, Deus me falou que o Senhor é um homem de Deus, que eu deveria respeitar a igreja. E ele disse, eu fiquei aqui definitivamente, porque Deus me falou a respeito da igreja, viu? A alma está farta. Se aparecer um favo de mel, a pessoa pisa. Agora, a alma faminta, e há pessoas que desrespeitam a relação conjugal, e eu vou lhe dizer mais uma vez, amado, por favor, eu sei que esta questão é um tabu, é muito difícil de ser abordado na igreja, até há pessoas que dizem que não é conveniente o pastor falar sobre isso, mas a verdade é que quando há uma ruptura, ou não há um consenso nessa área da vida sexual, da vida conjugal do casal, o amargo da rua, às vezes é doce. Isto tem a ver com vida conjugal, tem a ver com vida financeira, tem a ver com lealdade, tem a ver com respeito. Um marido, uma esposa que respeita o marido, e vice-versa, onde há humildade na relação, onde há laços de amor e respeito, amado, o amargo é amargo, o doce é doce. Obrigado. Agora, se a alma está faminta, e há pessoas famintas de um beijo, de um abraço, de vida conjugal, que foi Deus que criou, Deus é que criou o sexo, Deus é que criou a sexualidade, Deus é que criou o erotismo, isto não é criação nossa, isso não é para ser jogado para esse canteio, quando Deus fez a mulher, Adão estava lá sozinho, atirado as baratas, e Deus deu-lhe um sono profundo, tirou uma costela, fez a erva, e diz a Bíblia, Deus lhe a trouxe, quem criou a mulher, e trouxe a Adão, foi Deus, Deus disse, olha, pega, é tua, desfruta, tem filho, tem vida conjugal, sabe, multiplicável, sedificundo, sou eu que te estou dando isso, e Paulo disse aos hebreus, o leito do matrimônio entre evangélicos, é santo, é sem mácula, agora, quando não há respeito, o leito passa a ser motivo de troca, e isto é diabólico, quando a mulher diz, não, eu só te ofereço o meu corpo, porque a Bíblia diz que não é dela, é do marido, e o marido não é dele, é da mulher, só se você, e aí meu amado, a alma aflita, amargo é doce, então nós temos que romper esta questão, e deixar estes valores muito fortes, nas nossas relações familiares, amado, porque, quando uma pessoa, é leal com a sua igreja, pode aparecer, a igreja que for pintada de ouro, ela diz, eu sou desta igreja aqui, isto aqui é minha família, agora, se a alma está faminta, meu amado, eu quis dizer isto, hoje, porque, quantas famílias, por falta, de lealdade, de humildade, de respeito, viram, familiares aí, entregues, você sabe, eu estou acompanhando, um drama de São Paulo, da Cracolândia de São Paulo, você não tem ideia, porque isto tudo é muito, escondido da sociedade, quantas centenas e centenas, de moças jovens, estão hoje, metidas na Cracolândia, vida sexual perversa, nós mostramos aqui, uma médica, aqui com a vida arruinada, eu mostrei aqui, há duas semanas atrás, gravidez, doença sexualmente transmissível, AIDS, as pessoas, viram um bagaço, desculpa a expressão académica, viram nada, viram pó, se transformam em pó, por causa da droga, e você vai ver, onde que isso tudo nasceu? Dentro da família, os dramas começaram dentro da família, a violência verbal, a agressão, hoje você vê, como é que pode um crente, um homem crente, uma mulher crente, conhece estes valores, ser agressivo, verbalizando palavras, grossas, obscenas, não pode, então, o grande pensador Pitágoras, ele disse, educa uma criança, e você não precisará, de castigar um homem, essa gente toda, que está metida, na Cracolândia, nesse mundo, que está aí, que nós nem conhecemos direito, foram pessoas, que não foram educadas, e Pitágoras, centenas de anos atrás, ele tinha razão, se você educa uma criança, você não precisa, de castigar, um futuro homem, por que que uma pessoa, tem a tendência à droga, a tendência ao envolvimento, com essa, esse mercado perverso, de escravidão, é porque ela não tem, os valores, na sua educação, então, Mateus 15, fala sobre, a honra, o respeito, a lealdade, com pai e mãe, olha lá o que que diz, Mateus 15, 4, Deus ordenou, Deus ordenou, foi a ordem de Deus, honra o pai, honra a mãe, quem maldisser, o pai ou a mãe, seja punido de morte, barbaridade, estes valores aqui, Sérgio, nós temos que viver, na nossa família, na minha, na nossa, todos nós, mãe e pai, nesta igreja, amado, mãe e pai, nesta igreja, serão celebrados, e honrados, quem maldisser, um pai ou uma mãe, quem disse, isso foi Jesus, punido, versículo número 5, mas, vós dizeis, se alguém disser, ao seu pai, a sua mãe, oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar, de mim, versículo 6, esse jamais honrará, o pai ou a mãe, e assim, invalidar-se a palavra de Deus, por causa da vossa tradição, então, todas as vezes, que um pai e uma mãe, não são honrados, se invalida a palavra, ou seja, eu posso ser uma pessoa, muito crente, se eu não honro, meu pai e minha mãe, tudo o que eu sei, da palavra, é invalidado, não tem nenhum valor, é zero, então, eu volto a falar, de Pitágoras, Pitágoras, se educa uma criança, e não precisarás, de castigar homens, nós temos, 750 mil, pessoas, dentro de prisões, 750 mil, é uma população, carcerária grande, grande parte das pessoas, estão lá, estão, porque não houve, valores de educação, senão, a pessoa não erra, porque senão, a pessoa não vai achar, o amargo, que é doce, se eu sei, que é amargo, é amargo, eu não posso dizer, que o amargo, é doce, se a minha alma, está farta, então, Mateus 15, 8 e 9, disse, este povo, honra-me com os lábios, mas o seu coração, está longe de mim, e vão me adoram, ensinando doutrinas, que são, preceitos de homens, então, o Senhor Jesus disse, olha, não é daqui, da boca, é do coração, quer dizer que, se eu tenho, respeito, se eu, tenho humildade, se eu tenho lealdade, na família, isto tem que vir, da onde? Do coração, porque senão, o amargo, da rua, vai para ser doce, Marcos 3, 31, vamos lá, nisto, chegaram, sua mãe, e seus irmãos, e tendo ficado, lá de fora, mandaram chamá-lo, muita gente, estava sentada, ao redor dele, e disseram, olha, tua mãe, e os teus irmãos, e as irmãs, estão lá fora, a tua procura, Jesus tinha, irmãos e irmãs, então, ele lhes respondeu, dizendo, quem é, minha mãe, e meus irmãos, e correndo o olhar, pelos que estavam, assentados, a redor disse, eis minha mãe, e meus irmãos, portanto, qualquer, que fizer, a vontade, de Deus, esse é, meu irmão, irmã, e mãe, quem, redefiniu, este valor, da família, foi Jesus, família, meus filhos, amados do meu coração, não nasce pronta, família, constrói-se, constrói-se, família, se constrói, com valores bíblicos, de respeito, de humildade, de lealdade, e esses valores, tem que começar, a ser demonstrados, com os filhos, é aquela mãe, que nunca fala mal, do marido, para os filhos, é aquele marido, que não, fala mal, da esposa, para os filhos, isto começa, sabe, na lealdade, a falta de lealdade, gera muitos conflitos, e infelizmente, é o que mais, se vê hoje, você sabe, que até o próprio Jesus, não foi compreendido, pela parentela dele, quando ele estava, curando as pessoas, chamaram ele, de Belzebú, veja o que diz aqui, Marcos 3,20, então, ele foi para casa, e não obstante, a multidão, afluiu de novo, de tal modo, que não podiam, nem podiam comer, e quando, os parentes, de Jesus, ouviram isto, saíram para o prender, os próprios parentes, não compreendiam, a posição, de Jesus, não compreendiam, que ele era o Senhor, não sabiam, então, quando ele, começou a curar, e a libertar pessoas, os próprios parentes, em vez de serem leais, e defenderem, não, queriam prender, e diziam, ah, ele é louco, está fora de si, é bipolar, então, a parentela dele, a parentela dele, então, ele continua, dizendo, os escribas, que haviam descido, de Jerusalém, diziam, ele está possesso, de Belzebú, e é pelo maioral, dos demônios, que espelha demônios, então, convocando, Jesus disse, por meio, de parábolas, como pode Satanás, expelir a Satanás, se um reino, estiver dividido, contra si mesmo, tal reino, não pode subsistir, se uma casa, estiver dividida, contra si mesmo, tal casa, não pode subsistir, então, é, versículo 29, mas aquele, que blasfemar, contra o Espírito Santo, não tem perdão, para sempre, visto que é réu, do pecado eterno, então, Jesus estava aqui, num confronto, ele estava libertando, pessoas, a parentela dele, não compreendeu, não respeitou, queriam prendê-lo, aí vieram os fariseus, e disseram, não, ele é Belzebú, e Jesus disse, como posso ser Belzebú, se eu estou expulsando Belzebú, quando você, diz que uma obra, feita por Deus, é o diabo, você peca, contra o Espírito Santo, você é réu, do pecado eterno, não tem perdão, então, a lealdade, amado, é fundamental, porque Jesus disse, uma casa dividida, contra si mesmo, não pode subsistir, você sabe, que a lealdade, começa, desde os, dez mandamentos, de Moisés, olha o que, que diz a Êxodo, e vinte e doze, honra o teu pai, a tua mãe, para que se prolonguem, os teus dias na terra, o Senhor, o teu Deus te dá, então, você veja, desde o início, o Senhor disse, lealdade, começa, entre marido, mulher, filhos, e pais, honra, é a terceira vez, que estamos lendo, esta honra ao pai, honra a mãe, este versículo aqui, tem uma bênção, para que se prolonguem, os teus dias, você quer ver, um versículo, assustadores, que Deus me mostrou, como é que era, a desonra, de um filho, que desonrava os pais, no antigo testamento, olha, assustador, o que eu vou ler agora, Deuteronômio, 21, 18, 21, se alguém tiver, um filho, contumaz e rebelde, que não obedece, a voz do seu pai, ou a sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai, e sua mãe, pegarão, e levarão, os anciãos, a cidade, a sua porta, e lhe dirão, este nosso filho, é rebelde, contumaz, não dá ouvidos, a nossa voz, é dissoluto, e beberrão, então, todos os homens, da cidade, o apedrejarão, até que morra, e eliminarás, o mal, no meio de ti, todo Israel, ouvirá, e temerá, meu Deus, olha como é que era a lei, um filho, contumaz, beberrão, desobediente, era apedrejado, era a lei do Moisés, era assim, o trânsito na lei do Moisés, era desta forma, então, nós temos que entender, o que disse Martinho Lutero, o reformista, Martinho Lutero disse, família, pode ser fonte de prosperidade, ou de desgraça, família, pode ser fonte de prosperidade, alegria, de felicidade das pessoas, ou de uma grande desgraça, você tem visto as notícias, filhos matando pais, pais matando filhos, marido por vingança, vai e mata a esposa na frente do filho, isto tudo, meu amado, é assim, ou a família tem valores, e ela é próspera, ou não tem valores, e é uma desgraça, para nós cristãos, isto é inquestionável, lealdade familiar, tem que ser, forte entre nós, por isso, é que Gálatas 3, 28, disse, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem libero, nem homem, nem mulher, porque todos vós, sois um, em Cristo Jesus, então, todos, vamos colocar a nossa família, porque já estudamos aqui, que o plano de Deus, quando chega uma pessoa, Deus quer chegar a toda a família, quem restitui, esses valores de família, é o Senhor Jesus, você vê que no antigo testamento, filho desobedecia, mandavam-no matar, a mulher não tinha nenhum valor, a não ser para a procriação, então, quem restitui, em Cristo somos um, foi Jesus, então, vamos pensar, como é importante, estarmos construindo, famílias, com padrão bíblico, porquê amado, família representa o passado, família representa o presente, e família representa o futuro, muito do que, era a minha vida, quando eu cheguei ao evangelho, era o passado da minha família, muitas pessoas chegam à igreja, com os valores da família, totalmente esboruados, então, a igreja, e isto, amado, nós vamos fazer com muito amor, muita dedicação, muito empenho, que é promover, a construção, de famílias, com respeito, com humildade, com lealdade, para que o amargo, não pareça doce, para que a alma, da família, seja farta, então, a família, tem que estar no centro, da nossa fé, respeitabilidade, humildade, lealdade, isto é viver dentro, da vontade de Deus, por isso, lar, significa, laços, de amor, e respeito, ética na família, olha, a nossa família, está fechada, para o mundo, e os seus valores perversos, trancamos a porta, nosso filho, Davi, ontem me falou, papai, eu não estou conseguindo dormir, por trás da nossa casa, tinha uma casa, com uma festa, com música do mundo, aquela barra pesada, e o menino disse, eu não consigo ouvir isso, eu não vou dormir aqui, no meu quarto, porque, você sabe, menino de 13 anos, já entendeu, que a nossa família, está fechada para o mundo, então, queremos famílias, tradicionais cristãs, famílias orientadas, pela fé, por isso, é que eu sempre, faço esta pergunta, quem é a minha família? a minha família, é uma família, da fé em Cristo, a sua família, a minha família, tem que ser um porto seguro, para as vidas, porto seguro, vamos voltar a Marcos 3,25, é muito importante este versículo, se uma casa, se uma casa, estiver dividida, contra si mesmo, se uma casa, estiver dividida, contra si mesma, sabe o que Jesus disse? essa casa, não poderá, subsistir, não se aguenta, o grande, presidente, presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, em 1856, num debate, que ele esteve, com Charles Douglas, ele disse, uma nação, não pode existir, com pessoas, meios livres, e meios escravos, um país, que se divida, em grupos, será destruído, estamos vendo, isto aqui, no nosso país, os coxinhas, brigando, com os mortadelas, acabaram com o Brasil, Abraham Lincoln, em 1856, dizia, uma nação, não pode existir, com meios livres, e meios escravos, o país, que se divida, em grupos, será destruído, assim é a família, olha, uma família, pode suportar, diversidades, pluralidades, luto, dor, crise, desemprego, suporta tudo, mas uma família, não suporta, divisões, e desunião, não suporta, olha, eu tenho, são 38 anos, disto, então, eu conheço, com profundidade, as coisas, que eu digo, neste altar, aliás, eu não digo, se eu não conhecer, eu já vi, famílias, suportando, dores, terríveis, mas suportaram, já vi, famílias, suportando, desemprego, crises, mas, eu não vi, nenhuma família, subsistir, quando a família, está, desunida, e dividida, não subsiste, não subsiste, e eu volto, a dizer, os tribunais, são testemunho, do que eu lhe estou, ensinando, porque, às vezes, a pessoa, se separa, e diz, foi o diabo, que me separou, e não foi o diabo, foi a falta de humildade, foi a falta de respeito, foi a falta de oração, foi a falta de perdão, foi a falta de humildade, na realidade, então, as pessoas, precisam de um argumento, e dizem, foi o diabo, então, é melhor dizer, foi o diabo, do que dizer, olha, eu não sou humilde, não é verdade? Assumir, e dizer, olha, eu preciso de pedir perdão, então, nós precisamos de saber, uma casa dividida, contra si mesmo, casa, família, suporta luto, dor, diversidades, pluralidades, mas não suporta divisão, marido puxou para um lado, mulher para outro, ruptura, pais puxam para um lado, filhos para outro, ruptura, a casa dividida, contra si mesmo, não se aguenta, Abraão Lincoln dizia, um país, que se divide em grupos, mais tarde ou mais cedo, será destruído, temos hoje aqui, países, você vê, o que é hoje, uma Venezuela, não tem nem papel higiênico, não tem comida, está dividido, entre o grupo vermelho, o grupo azul, e matam pessoas, e as pessoas vão para a rua, e não se resolve o problema, porque o país está, dividido, então nós, como igreja de Jesus, queremos ter relacionamentos abençoados, famílias, amado, família é um projeto, infalível de Deus, então onde começa o compromisso, compromisso, começa entre o casal, e eu vou lhe dizer uma coisa, até nós temos pessoas, que vão casar em breve, aqui na igreja, antes do casamento, deve ser questionado, esta situação, és leal com Deus, Jesus está em primeiro lugar, você ama a igreja, porque essa coisa de dizer, não, depois de casado, vai resolver, não vai resolver nada, tem que ser antes, quem ama a Deus, tem que amar, antes de casar, amado, quem ama a igreja, tem que amar, antes de casar, não pode, depois nós vamos orar, na reunião, e depois Deus vai trazer, não vai trazer, tem que ser antes, compromisso, primeiro com Deus, homem de Deus, compromisso, primeiro com Deus, mulher de Deus, comece hoje, a lutar pela sua família, a orar pela família, usar a palavra de Deus, em casa, mostrar a sua fidelidade, demonstrar a sua fé, demonstrar a sua ousadia, para que todos percebam, a diferença, desses valores, amados, que a sociedade, não conhece mais, respeito, lealdade, humildade, confiança, a reciprocidade, dentro da família, porque, se a alma, está farta, amargo, o amargo, é amargo, o doce, é doce, agora, quando a alma, não está farta, o amargo, vira doce, e tem gente, aí, desculpa a expressão, acadêmica, não saia, quebrando a cara, porque achou, que o amargo, era doce, e amargo, é amargo, doce, é doce, e onde é que se promove, o doce, é dentro de casa, com os valores, da Bíblia Sagrada, eu tenho mais cinco minutos, é, para dar uma palavra, ao marido, e a mulher, provébios 14,1, se sabe senhora, o seu testemunho, pode mudar o seu marido, se ele ainda não é de Jesus, provébios 14,1, a mulher, sabe, edifica a sua casa, mas, a insensata, aí, quem está chamando insensata, quem é? Quando não há esses valores, com as próprias mãos, derriba, e depois diz que foi satanás, porque é melhor a pessoa, ter uma gaveta, com o satanás escondido, todas as vezes, que erra alguma coisa, uma gaveta, e satanás foi você, aí o satanás diz, eu, eu estava na gaveta, ou tudo sou eu, para vocês, cara, assuma, a mulher sabe, é a mulher que segue a Bíblia, é a mulher que ora, é a mulher que espera do Senhor, é a mulher que é leal, respeitadora, humilde, ela edifica a casa, a casa vai bem, a casa se constrói bem, nunca se divide, um lar suporta luto, dor, desemprego, mas não suporta divisão, não suporta, provébios 31,30, enganosa é a graça, e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, tem, tem um problema em casa, em vez de alimentar o problema, vamos orar ao Senhor, olha, eu peço-te perdão, meu marido, peço-te perdão, minha esposa, sabe, a mulher que teme ao Senhor, eu diria, que o Espírito Santo, me permite, o homem que teme ao Senhor, será louvado, primeiro de Pedro 3,1, mulher, sede igualmente submissas ao próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, olha que lindo, escreva esse versículo e sublime, aquele marido que ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra, então como apóstolo, pelo procedimento da sua esposa, ele vai observar o vosso honesto comportamento, ele vai dizer, a minha mulher é cheia de temor de Deus, não seja o adorno da esposa, o que exterior, frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário, seja porém, o homem interior de coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso, tranquilo, isto é que tem um grande valor diante de Deus, amados, e estas sejam as mulheres da igreja Cristo Viva, esta é a mulher que ganha, com o seu procedimento, ganha o marido, poxa, minha mulher é temente, minha mulher cuida da casa, minha mulher cuida dos filhos, olha, às vezes, estou aqui meio desarvorado, mas ela é focada, é centrada, a corda, ela está de joelhos, poxa, que mulher, onde é que você aprendeu isso tudo? Com Jesus, quem é Jesus? venha na minha igreja, que eu vou te apresentar, e ele vai vir, porque diz que pelo procedimento, a mulher ganhou marido, com procedimento, não é com briga, desacato, desrespeito, é com o procedimento temente, temente a Deus, oração, joelho no chão, essa é a mulher de Deus, essa é a ligadinha 24 horas, mulher ligadinha 24 horas, é esta aqui, primeira de Pedro 3, pastor, e para os homens, fala também, senão eu vou ficar mal, não vai ficar mal, tem receita para todo mundo, provébios 10, 32, os lábios dos justos, sabem o que agrada, mas a boca do perverso, somente o mal, o que quer dizer isso, a boca do perverso, somente o mal, quer dizer que, o marido, tem que ter controle, ou com as coisas que fala, os lábios dos justos, sabem o que agrada, então, o marido tem que ser longânimo, tem que ter domínio próprio, porque é um absurdo, às vezes, sinal de um culto, a pessoa passou 3 horas aqui, cantou, louvou, adorou a Deus, contribuiu, salvou almas, chega lá fora, aí o marido diz, eu não sei quem é, vocês sabem quem eu sou, e a mulher diz, não, ainda não sei quem é você, estamos casados há 40 anos, você igual a tua mãe, e você igual a aquele raio, daquele velho, não sei o que, aí começa, aí os irmãos, estão lá, minha irmã tem que tirar o carro, não, porque esse homem, é porque, é porque a mãe dele, porque o avô dele, ué, mas vocês não saíram agora do culto, saímos, olha só, sabe quem eu sou, sabe quem eu sou, também vou te dar, lábio do justo, sabe o que agrada, mas a boca do perverso, somente o mal, então amado, cuidado, com as palavras, que você usa dentro de casa, os seus filhos, estão ouvindo, e eu termino, com o primeiro de Pedro 3,7, maridos, aleluia, estão acordados, coisas que a gente, não, assuntos para a mulher, deixa a gente aqui em paz, marido, estamos terminando, está bem, marido, eu sei que pode ficar, mas tem gente, tem que cozinhar, tem que preparar aquele esparguetezinho, aquele franguinho, com cebola dentro, sabe, uns negocinhos, tem que preparar aquele pudimzinho, você sabe fazer um pudim, um pudim decente, não é aquele pudim, que você desenforma ele, escorrega e vai parar na cozinha, estou falando um pudimzinho decente, porque, pô, tem irmã que faz um pudim, um pudim, abre todo, aquele pudimzinho gostoso, queimadinho em cima, aquele bolo colchão de novo, todo picadinho, creme em cima, aprenda essas coisas, vamos lá, maridos, obrigado, 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 vós igualmente, vivem a vida como um dolar, com discernimento, tendo consideração, com a vossa patroa, amém, olha, viu, os irmãos aprenderam, viu, como é que é, é assim, viu, Mauro, Mauro, amém, senti firmeza, ela é a parte mais frágil, não é fraca, mulher não é fraca, amado, uma mulher que dá a luz, chama fraca, meu Deus, se eu tivesse que dar a luz, eu morria, cara, ou uma dor de cabeça, já não consigo abrir os olhos, mas a mulher não é fraca, a mulher é frágil, ele diz, tratai-a com dignidade, isso, irmãos, graças a Deus, pelo vosso testemunho, o senhor está se agradando disso, viu, e mais, tratai-a com dignidade, sois juntamente herdeiros da mesma graça, digam amém, vamos lá, amém, diga amém, amém, vai, isso, mas é que você está de acordo, você vai ganhar ponto com a tua esposa, ela vai sair daqui feliz da vida, agora, por que tudo isso? Para que não se interrompam as vossas, quer dizer que tem nego com oração interrompida, o senhor tirou o plug, não adianta entrar no whatsapp com Deus, senhor, não pode, trata a esposa com dignidade, meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa, você tratar com respeito, com lealdade, com humildade, com dignidade, sua família, vai ser uma família padrão bíblico, padrão bíblico, família cristã, conforme disse o profeta, todos olharão e dirão, eles são famílias benditas, todos, amém, vamos agradecer a Deus, Senhor Jesus, louvamos o teu nome até com palmas, porque tu disseste, batei palmas, todos os povos, e nós estamos aqui para celebrar o cristianismo dentro da nossa família, Senhor o que foi pregado, já esteja germinando pai, que haja frutos, frutos com grande abundância pai, em o nome de Jesus Cristo, repreendemos todo o ataque contra as famílias da igreja, repreendemos todo o dardo inflamado do inimigo, toda a seta, todo o espírito que está dizendo que o amargo é doce, o doce é amargo, está caído por terra, está anulado, está repreendido, para que o teu nome seja exaltado, para todos sempre, amém, amém, e amém, graças a Deus, graças a Deus, vamos lá, mais um aplauso ao Senhor, vamos ficar de pé, glórias a Jesus, levante suas mãos para o alto, obrigada Senhor, porque mais uma vez Senhor, viemos absorver os teus valores, para as nossas vidas pai, nossas famílias Senhor, a cada dia estarão mais fortes Senhor, porque tu tens nos direcionado Senhor, a como agir Senhor, 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 dá ordens aos teus anjos, que nos levem em paz, nos livrem de todos os males Senhor, Senhor, torna-nos invisíveis para o mal Pai, e nós recebemos nessa semana Senhor, muitos milagres, em muitas famílias aqui, representadas Pai, porque tu és o Deus, que cuida de nós, saia daqui preparado para ser surpreendido com Deus, com o melhor desta terra, graça e paz, um domingo abençoado, e uma semana de vitórias.